Fala galera, aqui quem fala é o Jopelo Gamer, trazendo mais um vídeo de Roblox E minha gente, o nome desse mapa se chama Story War, que é uma guerra Aí tem que pegar uma coisa assim, por exemplo, eu sou do time azul Aí a gente tá lutando contra o time vermelho, e cada um é do teu time Dá pra bater outro time, para algum time ganhar o campeonato Ah, tem uma pessoa do time vermelho, eu sou do time azul, aí eu vou tentar matar Me mataram Ah, ele tem cada ponto também, o time vermelho tá com sete e o meu time tá com três Ah, vai, cima Ah, não deu pra bater nele Pegar uma coisa dura e bater nele Vai, cima Ah, não Meu time agora tá com sete Oxe, que coisa foi essa que gritaram Deixa eu ver, o meu time vermelho tá ali Ali Vai, joga em mim Vai, mata ele, matei Tô quase morrendo Me mataram Me mataram Meu time tá com nove E o time dele está com quinze Vai, cima Vai, cima Vai, cima Em cima dele Vai, cima dele Vai, cima Vai, cima Vai, cima Matei E o time tá com treze e o outro tá com dezessete Não Não E não Me mataram 19 a 14 Agora 20 a 15 20 a 16 Meu time tá com 16 e o time vermelho tá com 20 Agora 21 para o time vermelho Tô prestes a matar esse cara aí Vai Matei Agora o time azul tá com 19 e o time vermelho O vermelho tá com 22 Ah me mataram 23 a 19 O tempo tá quase acabando Vai acabar e o meu time tá com 21 e o outro 24 Isso significa que o vermelho ganhou Essa contagem Aqui os placares O time vermelho ganhou 25 Meu time perdeu de 23 Se fosse mais 3 Aí meu time ia ganhar de 26 a 25 Sou o time azul de novo Peguei a panela Posse bosse Então eu vou Vou jogar Ó Pra jogar cada coisa Essa perto não é Vou pegar a cadeira mesmo Ali O time vermelho tá ali Em cima dele Ha ha 2 a 1 Para o meu time Martem Em cima Vai vai Dá 3 a 1 para o meu time Aê 4 a 1 Aê 4 a 1 Aê 4 a 1 Ah meu time Ah não Joguei em mim Quase eu ia morrer 4 a 2 Agora 4 a 3 Vou pegar a lixeira Ali neles 5 a 4 Minha gente H5 a 5 6 a 6 Minha gente Vou ajeitar a câmera 6 a 6 H7 a 6 Para o meu time Vou pegar a lixeira agora 8 a 6 8 a 7 Tá ali Ah me jogaram 9 a 7 Para o meu time E a lixeira ali O time vermelho Não Só O Robux me atrapalhou O Robux me atrapalhou Vou pegar isso mesmo 10 a 10 10 a 10 10 a 10 É melhor agitar a câmera Vamos ver a 10 agora Para a gotinha Ó Deixa agitar aqui Ó A camisa aqui para cima E meu boneco Vendo e pronto Cadê o time vermelho Ó Tô vendo um Tô vendo um 14 a 10 Para o meu time Meu time tá ganhando Ó Ó Ali dentro Vai vai Cima Cima Dela 17 a 10 Haha Meu time vai ganhar daqui a pouco Haha 18 a 10 Meu time vai ganhar Meu time vai ganhar 20 a 10 Todos em cima dela Haha 21 a 10 21 a 10 Haha Em cima dele Haha Agora é esse Robux Não Aê 27 a 10 Tá quase 30 a 10 30 a 10 Por favor 30 a 10 Acabou o jogo Minha gente 30 a 10 Meu time ganhou Muitos pontos Muitos pontos Mesmo Eu sou Time vermelho Agora Vou pegar O Martelo Que tá aqui Aqui Peguei Agora em cima Deles Hum Deixa eu enxergar Melhor E pronto Time vermelho Quer dizer Time azul Ali Haha 1 a 0 Vai em cima Vai em cima Em cima Ah tá Vai 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 Em cima Não Robux Não 2 a 0 Tem muitas Pessoas aí Do time azul Ah não 2 a 2 Essa pessoa Me matou Se eu matasse Essa pessoa Agora Ele ia ser 3 a 2 Vou pegar isso 3 a 2 Agora Matei Morremos ao mesmo tempo E tá 5 a 3 H5 a 4 Haha 5 a 5 Em cima Em cima Em cima Em cima Em cima Em cima Vai 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 Não Tá 6 a 6 Pega a tonela Agora sim E sim Lá no time azul Ah 8 a 7 Meu time Meu time tá perdendo Vai Vai Aê 9 a 8 Vai meu time Agora 9 a 9 Alguém me matou Foi o cast Agora 10 a 9 Para o time azul Tudo em cima do cast Para empatar Uou Valeu cast Não 11 a 10 5 a 10 5 a 10 Para o meu time E 11 para o azul Me mataram Agora Tá 12 a 11 Mede a pegar Uma panela Em cima 12 a 12 Agora Haha 14 a 12 Para o time azul Que é o time vermelho Haha 15 a 13 Meu time tá ganhando 15 a 14 Agora Deixa eu ver Aqui Aqui Pronto Tá melhor Tá 15 a 14 Deixa eu procurar Uma pessoa do time azul Agora tá 16 a 14 Ali Uma pessoa do time azul Quase ia me matar Vai Vai Meu time vai ganhar Acabou Minha gente O time Vermelho Ganhou O meu time Ganhou O meu time Ganhou Ah Ah Então galera Esse foi o nosso vídeo E se gostou Dá o like Se inscreva Se inscreva Se ainda vocês Não são inscritos E tchau Tchau